Existe um lugar onde eu quero estar No trono de glória, vou me achegar Sentir tua presença, vem me alcançar No santo dos santos, eu quero estar Toca-me, Senhor, eu quero te sentir Encha-me, Senhor, não vou sair daqui Preciso de Ti, preciso de Ti Toca-me, Senhor, eu quero te sentir Encha-me, Senhor, não vou sair daqui Preciso de Ti, preciso de Ti Sentir tua presença, vem me alcançar No santo dos santos, eu quero estar Toca-me, Senhor, eu quero te sentir Encha-me, Senhor, não vou sair daqui Preciso de Ti, preciso de Ti Toca-me, Senhor, eu quero te sentir Encha-me, Senhor, não vou sair daqui Preciso de Ti, preciso de Ti Espírito Santo Ouve ao meu clamor Encha-me, Senhor, não vou sair daqui Com teu poder curar minha dor Espírito Santo Ouve ao meu clamor Encha-me, Senhor, não vou sair daqui Com teu poder curar minha dor Preciso de Ti, preciso de Ti Encha-me, Senhor, eu quero te sentir Encha-me, Senhor, não vou sair daqui Preciso de Ti, preciso de Ti Encha-me, Senhor, eu quero te sentir